Eu não tô vivo, eu não entendi nada do que aconteceu. Ah, bosta, eu não tô nem me vendo, mano. É muito confuso. Caralho, é muito confuso, mano. Nossa, eu real fiquei confuso ali agora. Pô, cara, o TDAH bate aí, velho. Muita informação. Ah, vai botar a culpa em doença agora. Cara, eu... E na hora de bater em cadeirantes, ele não fala nada. Aí é normal. Pô, cara, é que... Não, não vou falar isso. Cara, é justificada, porra. Fazer uma piada muito de mau gosto. Tô ligado, a piada. Eu não tô, não. Tô ligado, essa piada aí. Eu realmente não consigo nem imaginar o que ia ser uma piada de mau gosto vindo logo após porrada em cadeirantes. Ok, ok. Ok. Ah, mano. Tamo pegando o jeito. Tamo, os dois com um de vida. Ah, piada. Não, mas tamo bem, hein. Não tamo não, hein. Ó. Ó. Boa, que isso? Ai, meu Deus. Não precisa pular esses caras amarelos. Cara, pelo amor de...